Música Gente, olha só que legal, hein? A gente aqui, nada como ouvir a opinião, né? De uma pessoa que fala sobre gastronomia, nosso domingo O que você gosta de comer no domingo, como hoje? A macarronada, né? Coisa assim que bem nutritiva E é uma refeição só no domingo, né? Geralmente Então é desse tipo de comida bem, bem italiana Música Música Gente, é isso Nós caminhando aqui pela Tijuca Acabou que a gente achou um restaurante E a gente vai entrar aqui Pra gente conversar um pouquinho com eles Né? Pra saber um pouquinho mais de gastronomia Nosso roteiro gastronômico pelo Rio de Janeiro Ok? Aqui na Tijuca E nós estamos entrando aqui, sendo recebidos aqui Pelo Júnior, tudo bom, Júnior? Olha aqui, esse é o Júnior Chega aqui, Júnior Gerente aqui Super simpático, tudo bom? Tudo bem E aqui o Renato Que vai nos levar Pra toda essa gastronomia Pra estar falando um pouquinho com a gente Né, Renato? Vamos lá, então, conhecer? Vamos lá, gente? Vamos lá Música Interessante, gente Olha só Abacate Esse aqui é o amanga Aqui é o amanga Manga É só pegar um pedaço Pra chegar aqui com a faquinha E tirar Pra saborear da própria bandeira Maravilha E aqui o mamão O mamão Aqui tem o mamão Além desse mamão daqui Se você quiser preparar ele Pedir um garçom Assistindo o pedaço Pede pra fazer um creme de mamão papaya Maravilha Entendeu? Pode fazer Um pedacinho do mamão E joga um cremezinho em cima Isso E além desse mamão Pode variar com vários outros tipos de mamão Menacia Melão Fica a critério da pessoa Maravilha, nossa Quem quiser fazer uma salada de fruta Tem tudo aqui É verdade É verdade Música 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 Qual é a dica que você daria sobre o fígado? A gente faz na chapa A gente faz na chapa Bota na chapa bem quente Com bastante temperatura ideal de 180 graus ali mais ou menos A gente joga ele ali e faz um tempero na hora Alho, salsa, cebolinha Só quem gosta de... tem gente que não gosta de coentro Então não bota Entendeu? Bota no tempero que você achar melhor Joga em cima, deixa a chapa ali não ficar muito cru Que tem gente que não gosta E pronto, depois só se servir bem quentinho Então na chapa mesmo, você joga o fígado Joga o fígado na chapa Em cima da chapa E já faz aquele temperinho Cebolinha, salsa, coentro Que as pessoas tem algumas que não gostam, gente Ele tá explicando que tem algumas que não gostam Então aí você faz o temperinho que você quiser E joga em cima da chapa, em cima do fígado Só isso, só E deixa ele assar Ele ali quando tá bem quentinho E depois só se servir E não vai ficar aquele gostinho? Não vai ficar com gostinho nenhum Que maravilha, hein? Você viu as dicas do Renato? E aqui tem o que? Aqui é o purê de batata Um purêzinho que não pode faltar Porque muita gente, idosa Não só idosa, que não gosta de comer fritura E a gente nota que a comida é dosada Não é uma comida tão salgada, né? Uma coisa assim, bem interessante, gente Tanto pra idosos, como pra adolescentes Como pra criança Uma coisa bem dosada Bem dosada A gente mantém esse padrão Não botar muito sal na comida Porque tirar o sal fica difícil Colocar é mais fácil Que delícia Esse aqui é o que, Renato? Esse aqui é um sufrê de cebola Ah, sufrê de cebola Esse são um dos pratos Que não pode faltar aqui Pode ver, olha Bem molhadinho Gente, a parte melhor Que é as carnes, ok? Nós vamos agora ficar entendido Nas carnes Aqui é uma picanha Picanha nobre Olha como é que ela tá bonita Com aquela gordurinha Pra deixar a carne macia Macia Então essa é a carne macia, tá? Tem uma gordurinha Que deixa pra não ficar aquela carne seca Pra não ficar aquela carne seca E essa gordurinha Ela vai escorrendo Sober a carne Ela vai ficando sempre assim Uma carne úmida Brilhosa E a gordura Ela dá um sabor na carne também Sabia? Ah, então esse é o segredo? Esse é o segredo da carne Porque às vezes a gente faz Mas não fica como no restaurante Então essa gordurinha aí Tem que ser Tem que deixar Tem que deixar a gordura Às vezes as pessoas compram a carne E compram a carne sem gordura Você tem que comprar a carne com gordura E fazer Mas não quer dizer Que você vai comer a gordura Ah, viu gente? Você não precisa comer a gordura Hum, entendi Com certeza E aquela carne ali é qual, Renato? Essa aqui é a picanha Essa aqui é a maminha, né? Maminha? Essa aqui já é a maminha Pode ver, reparar que ela já é diferente Como que a gente sabe quando é uma maminha Quando é uma picanha? Olha só Você pode prestar atenção nos cortes dela Olha só A maminha já não tem essa gordura Que a picanha tem Entendeu? Pode ver Ela já é menos gordurosa Ela já corta assim Você já vai pegar ela assim E vai cortar Assim Olha como é que ela está macia Que delícia, gente Olha só Já a picanha Você já vai cortar com ela Já mais deitada Assim, ó Tá vendo? Essa é a diferença Ó Macia E ela está cruzinha por dentro E quem quiser Quem quiser que ela fica assim E quiser dar uma passadinha na chapa A gente só Passar na chapa assim um pouco Porque a pouco Vai fazer ali a amostra? Falta assim, rapidinho Entendeu? E volta aqui E volta Ela já não vai ficar mais Então é só você deixar Um pouco mais aqui Entendeu? Conforme vai passar aqui Passa aqui Entendeu? Já mudou Já não fica mais Ela é cruzinha Olha, ele vai falar do carneiro Não é, Renato? É um carneiro Então é uma delícia Olha só Olha que carneiro Carneiro, gente Já viu isso? Interessante, né? E quem gosta de carneiro Ainda temos a geleia de hortelã Para comer com carneiro Olha só Ah, e vai com a geleia de hortelã? Vai com a geleia de hortelã Você pega o carneirozinho assim Pega a geleia de hortelã Fica aqui E o salmão Hoje a procura dele É bem maior Por causa do ômega 3 Ah, é Olha que interessante Verdade, gente O salmão tem ômega 3 Entendeu? Entendeu? Ele fica separado Porque a churrasqueira Não altera o sabor dele Entendeu? Além disso Quem quiser comer Corta um pedacinho dele Bota um molhinho de alcaparra Ou um molhinho de maracujá Só saborear Com todas as suas dicas aí Agora as pessoas vão saber Como é que come Como é que deve ser comido Como é que deve comer, gente? Tem os molhinhos Os molhinhos de hortelã O molhinho de alcaparra Um e outro molhinho de maracujá Ou quem quiser Quem gosta de molho a campanha Também tem Fica a critério Não tem como resistir Viu, gente? Não se come seco Tem os molhinhos, né? Nosso programa aqui, nossa Sempre informativo Informando você de casa Como é que você deve decorar A sua comida O seu pratinho, né, Renata? Mas é isso Qualquer dúvida Qualquer dica É só ligar pra gente Chorrascaria Rio Grill Fica na rua Conde Bonfim 204 Telefone 2567 7573 Isso mesmo Você se informa Tá passando aqui embaixo, gente Vocês querendo maiores informações O nosso telefone Passando aqui embaixo, né? Roteiro cultural gastronômico E o Renato aqui levando Aqui nas dependências da cozinha Gente, olha só Esse é um corte juliana Como é que é seu nome? Antônio Antônio É um corte juliana? É Antônio, exatamente Um corte juliana É, esse é juliana Por que juliana? Juliana é o... Finíssima Finíssima, né? A coisa finíssima, né? A coisa finíssima de cortar De dia de dia, né? Pra vocês verem aí de casa É de casa Não tente fazer isso em casa Muito perigoso, né? Ah, olha aí, fala aí Não tente fazer isso em casa Que a faca dele é uma faca afiada Preparada pra isso Se você não tiver muito cuidado Tá de casa E ficar sem o dedo A gente vai caminhando por aqui O Renato tá me acompanhando Ele nos direcionando aqui Na cozinha Aqui fica onde a gente faz A nossa fritura, entendeu? Você pode perceber Que o óleo tá limpo É um óleo que a gente No máximo Menos de um A gente tá sempre trocando óleo Porque senão o óleo fica muito pesado E fica ruim E os alimentos Que vai ser frito aqui Não vai ficar sequinho Entendeu? Olha, gente Vocês viram ali? Repararam? Olha só que interessante Olha lá Olha A fritura Olha o bolinho de bacalhau Como é que tá bonito Nossa senhora, hein? Olha Dá até água na boca Comer um bolinho Vocês se segurem aí de casa, gente Nesse nosso domingo Nosso roteiro gastronômico Pelo Rio de Janeiro Hoje aqui na Tijuca Na cozinha aqui Que delícia, não? Vocês estão na cozinha da Rio Grill Estão vendo como é que é feito Tem muitos clientes Que frequentam a casa E que tem vontade De conhecer a cozinha Mas nunca teve a oportunidade De vir aqui A cozinha tá aberta Pro público Quem quiser vir conhecer Pra ver como é que é A nossa cozinha é limpa Organizada Você pode ficar à vontade Direitinho Ali, o que seria, Renato? Esse aqui é o nosso cozinheiro Esse aqui é o Júnior Ah, Júnior, tudo bom? Tudo ótimo E ele tá fazendo o que aí, Renato? Aqui ele tá fritando um alho Que ele vai fazer um refogado É isso? É, o bolinho de bacalhau Ele tá fazendo um alho frito E um refogado Pro bolinho de bacalhau Que já vai ser feito já já Ah, tá Então isso tudo que antecede Pra fazer aquele bolinho de bacalhau Precisa fazer todo esse tempero Que ele tá fazendo aí Todo esse antecede Antecede pro bolinho de bacalhau Tudo isso ele tá fazendo Preparo antes Pra deixar aquele bolinho maravilhoso ali É o responsável É o Júnior Aqui Que faz aquele bolinho assim Gente, que segredo maravilhoso, hein? É tudo feito antes ali, né? A gente achava que Olha, as pessoas nem imaginam, né? Que coisa interessante Como é que é feito o bolinho de bacalhau, gente Olha só que interessante Então aí você vê como é que é Rosana Ah, Rosana Vamos chegar na Rosana Vamos chegar na Rosana Uma das responsáveis Que fica lá no buffet Repondo Aí vamos preparando E vamos levando assim Tudo separado Organizadinho, entendeu? Pra manter a comida quentinha Sempre cheio E com aspecto bonito lá embaixo Então a Rosana é responsável Por esse visual bonito lá embaixo Tá toda hora trocando São duas pessoas Quando uma desce E a outra sobe É a Rosana e a Cristina Isso pesa muito? Pouco Mas acostuma Ah, verdade Viu, gente? Que interessante Tem tudo um trabalho Não pense você Que você chega ali E vê aquele visual bonito Mas isso é as pessoas que trabalham, né? Não é verdade? Aqui Organizados Conforme vão pedindo A gente vai mandando Tudo quentinho Feito na hora, entendeu? Comidinha deliciosa Nesse domingo Não é? Mostrando pra vocês de casa Como que é uma cozinha Não é? Como é que funciona? Existem várias pessoas que ajudam O Renato comanda, né? Que é o chefe Você é o chefe Eu sou o chefe Sou o responsável Entendeu? Pela equipe Roteiro cultural gastronômico E o Renato aqui levando Aqui nas dependências da cozinha Pra gente ver como é que Como é que é a cozinha Como é que as pessoas trabalham E vocês viram Olha lá Como é o nome dele? Ele tá mexendo feijão O Raimundo Raimundo Ele tá mexendo um feijãozinho ali Delicioso Preparando, gente Vamos ver se a gente arranca algum segredinho dele Chega aqui Chega aqui Vamos ver se a gente arranca algum segredinho dele Raimundo Dá um segredinho pra gente aí Porque Um cheirinho, né? Ah, que delícia Tu pode ver que O feijão, ó Chocolate Que verdade, gente Então é isso A gente agora vai pegar lá embaixo A parte de baixo Que a gente já pegou A parte da gastronomia E o pessoal aqui que tá trabalhando Aqui tudo unido, tá? Porque o sucesso do empreendimento É a união de todos Não é? E é Olha, bonita É do Rio Grande do Sul Com olhos verdes Azuis Azuis Nosso roteiro cultural gastronômico Pelo Rio de Janeiro A gente descobre pessoas assim Bonitas Não é? Como é que é essa? Paula Paula Você viu que ela tirou o pratinho dela Olha que bacana Não é de comer muito Mas ela escolheu direitinho Né, Paula? Não é de comer muito Sia Respirna Expirna Avenida Né, Paula Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto